Este vídeo tem o objetivo de orientar ao usuário do GPS Pathfinder Office e do Terrasync Edição Profissional quais os procedimentos para fazer a transferência de um arquivo raster para o Terrasync utilizando o GPS Pathfinder Office. Primeiramente, certifique-se de que seu dispositivo já esteja conectado ao seu computador e que você já tenha uma imagem referenciada junto com o arquivo Mundo. Neste exemplo, será utilizada uma imagem de extensão JPEG, cujo arquivo Mundo tem extensão JGW. Abra então o software GPS Pathfinder Office. Clique em Utilidades e então Transferência de Dados. Caso a conexão com seu dispositivo falhe, clique em OK. Selecione o dispositivo correto e então clique no ícone Conectar. Selecione a aba de Envio e então clique em Adicionar Arquivos de Fundo. Abrirá então a janela Carregar Arquivos de Fundo, onde devem ser adicionados os arquivos que serão transferidos para o dispositivo. Para adicionar um novo arquivo, clique em Add. Selecione então o arquivo de fundo que será transferido. E então clique em Abrir. O software mostrará então um aviso lembrando que o sistema de coordenadas deve ser configurado. Clique em OK. E para configurar o sistema de coordenadas, clique em Change. Nesta janela, configure então o sistema de coordenadas em que foi referenciado o arquivo de fundo. Neste exemplo, foi utilizado o sistema UTM, a zona 23 Sul e o datum WGS84. As unidades das coordenadas foram metros. Clique então em OK. E note que agora, o sistema de coordenadas configurado aparece à esquerda. Clique então em OK novamente. E então em Transferir todos para que os arquivos sejam transferidos. Após a conclusão da transferência, abrirá uma janela mostrando o resumo. Podemos observar que a transferência do arquivo foi concluída com êxito. Clique então em Fechar e então em Close. Tendo executado todos os passos descritos, seu arquivo de fundo já terá sido enviado para o dispositivo. Então o software GPS Pathfinder Office já poderá ser fechado. Os próximos passos serão no software Terrasync instalado em seu dispositivo. No Terrasync, clique no menu principal e selecione o menu Configuração. Clique então em Sistema de coordenadas e configure novamente o sistema em que foi referenciado seu arquivo de fundo. Neste exemplo, foi utilizado o sistema UTM, a Zona 23 Sul e o Dátum WGS84. Clique então em OK. Clique novamente no menu principal e selecione agora o menu Mapa. Já no mapa, clique em Camada. Certifique-se de que a camada Fundo esteja habilitada e então clique em Arquivos de Fundo. O software mostrará então uma lista com todos os arquivos de fundo que podem ser selecionados. Selecione o arquivo de fundo e clique em OK. O arquivo transferido aparecerá então em seu mapa. Bom, este foi o vídeo de transferência de arquivo raster para o Terrasync utilizando o GPS Pathfinder Office. Muito obrigado e um bom trabalho. Então, o arquivo de fundo e outro do trabalho. Obrigado.